Quando o dia se for Vamos curtir o cenário que a natureza nos traz É tão bonito o amor, os momentos de paz, de paz Vamos curtir o cenário que a natureza nos traz É tão bonito o amor, os momentos de paz, de paz E quando o dia voltar, procure não esquecer Deixe a saudade entrar, deixe o peito arder, arder Procure sempre sorrir, não deixe o pranto correr Quando o amor é bonito, não deve sofrer, sofrer Procure sempre sorrir, não deixe o pranto correr Quando o amor é bonito, não deve sofrer Não adiante o relógio pra tarde se morrer Não adianta, espere, é fácil entender Deixe que a noite vem vindo, eu estarei com você E como sempre fugindo no amanhecer Deixe que a noite vem vindo, eu estarei com você E como sempre fugindo no amanhecer E quando o dia voltar